Música Tem carro na direita Ainda, e tem carro na sua esquerda Beleza, limpo na esquerda Um minuto Música 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 Marilla Auto detenido Cuidado No, hombre, no Marilla, no Pero es que, ¿dónde está ese hombre también? Tengo que dejar al 13, pero si el 13 está volando Eh, cuando pases por meta Vale, ya está, se ha arreglado Eh, yo he atravesado a una persona Car right Keep to the left Keep to the left Still there, hold your line Clear Red side Still there Clear Car on, clear Right side Clear Uh, 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 uh Uno, uno al lado Continúa en su izquierda Libre Vamos Se ha producido un incidente en Owon Atento Bandera amarilla Atento izquierda Izquierda ya libre Joder, va a ir a rejoin Watch low O que é isso? Vamos ver isso. Não parece mal. Você está bem? D6. Sector 3 é 7.0 segundos. Off the base. Vamos ver isso. Pfff. Left charge. Clear. Caramba, Leimond. O que é isso? A Bite? Eu vou te dar fazer isso. Paulo. Ilha só. Ok Ada. Descubra o Messias. O que é isso? Não tem muita gente. Tem muita gente. Olha isso. Esse aqui para växer. . 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 O que é isso? Klasse. Clip, clip, clip. Mano. Mano. Traum. Essa espéria na face. É realmente esse... Oh, shit. Moment. Dylan, certo? Dylan. Go kill Benneke. Yeah. Wow. Benneke, sim. Yeah. We turn in as well or whatever. These morons. They're just clowns. Clown Fiesta racing. This is what they are. And this one I don't know if I'm ready to just fight. I don't think he could make it side by side though. Mom, I will be dead. Fucking. You. 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 Come on, just send it. Play right. A esquerda, a esquerda, a esquerda. O que aconteceu? Você tem um problema. O que aconteceu? O que aconteceu? Santo Direct Drive Misericórdia, Senhor Clipa isso, chat Clipa isso que eu vou postar no Instagram Meu cu, velho Ai, Jesus Nossa, acho que eu dou uma paulada no meu braço Ai, meu cu Santíssimo Direct Drive Não 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 Eu não consegui. A vírus foi e eu consegui. Aham. A direita é a esquerda A direita é a esquerda A direita é a esquerda Oh my gosh, what a big, big raggedor. Big run for the nine! Conrath making his run. Indycar's way back there, they don't seem to be a factor. Oh, he's coming down to it, but now Pickerson's going to run the bottom. Is it going to be Pickerson? Is it going to be Conrath? Oh no! Who is it? I don't know! Oh gosh! Is it going to be Luvender? Luvender! And Steve Luvender wins! Steve Luvender wins!